Oi gente, hoje eu resolvi que eu vou dar um jeito nessa minha escrivaninha. Tô achando ela muito sem graça e principalmente não estou gostando disso aqui, entendeu? Essa prateleira aqui. Tá muito bagunçada, não sei, tô feliz com ela aqui não. Não reparem na minha roupa porque eu estou arrumada pra ir pra academia. Eu vou pra academia daqui a pouco. Só que nesse mês de VEDA eu só penso em vídeo, só penso em fazer vídeo, gravar vídeo, editar vídeo. Só que eu não posso deixar as minhas outras coisas de lado, né? Eu preciso cuidar da casa, preciso arrumar meu canto pra ter mais estímulos pra trabalhar. E, enfim, por isso decidi fazer esse vídeo e decidi fazer agora, tá bom? Então vamos começar. Esse carrinho é o primeiro que eu quero dar conta. Eu quero, sei lá, ter um jeito... Vai me ajudar, Mairinho? Eu quero arrumar um jeito de tirar ele daqui de baixo da mesa pra eu ter mais espaço. Que foi, nego? E... Sei lá, eu queria colocar esse negócio aqui, como ele é branco, como ele é branco, eu queria colocar ele lá no banheiro, que eu acho que vai ficar mais bonito. E tirar o do banheiro pra colocar treco e enfiar ele em outro lugar, sei lá. Vou ver como que eu arrumo aqui. Ah, eu sempre gosto... No meu celular, tô procurando. Eu sempre gosto de olhar no Pinterest, tá? Eu não agachei pra brincar com você não, Mairinho. Ai, cachorro folgado. Vou olhar umas inspirações no Pinterest. Olha só, tem esse aqui que coloca sobre a mesa, tá vendo? Esse acrílico com os cadernos. E eu tenho esse acrílico aqui, ó, que eu acho que eu posso colocar ele ali em cima da mesa. Vamos fazer um teste? Vou tirar as coisas de cima da mesa. Vou tirar as coisas de cima da mesa, vou limpar. Vou organizar meu acrílico lá. Vou colocar os cadernos, os que eu mais uso, assim, que são mais bonitinhos também. Vou deixar ali em cima e vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Tchau. 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 A primeira coisa que eu vou colocar aqui, já coloquei, posicionei, né, esse acrílico, do jeito que eu acho que vai ficar legal, mas eu vou pôr o computador, né, porque o lugar do computador tem que estar reservado, então vou colocar ele ali de uma vez. Tchau, tchau. Acho que vai combinar mais nesse lado. Aí aqui eu centralizo melhor o computador e coloco ali do lado, coloco minha luminária ali do lado. Assim, gostei. Embora aqui tá na referência, tá estúdio e tal, né? Vou colocar outros cadernos aqui, mas eu vou procurar outras coisas agora, outras referências. Isso aqui é o que eu quero deixar em cima da mesa, ó. Caneta, aí a florzinha, aí tem esse aparador de copos. Colocar minha garrafa, né? Colocar minha garrafa com água. E aqui, computador, luminária, cadernos, Kindle e celular, pra ficar em cima da mesa, né? A minha agenda normalmente não fica aqui, fica aberta, mas vou deixar aqui pra ficar arrumada. E aí, o que eu pensei? Tem essa parte aqui, ó, da cômoda, que eu posso usar pra organizar algumas coisas que eu uso mais. Uns potinhos, entendeu? Então, vou fazer aí. Acabei de voltar da academia. Vou mostrar pra vocês, acho que tá meio escuro. Tá vendo? Mas vou explicar pra vocês como que eu arrumei aqui, tá? Fiz o seguinte, aqui atrás, esse plástico brilhoso aqui, é minha sombrinha difusora, tá? Que eu uso pra gravações. Aí aqui eu deixei os livros que já estavam e isso aqui, porque isso aqui, além de ser laranja, tem a ver com a estética que eu gosto, isso aqui é muito relaxante, gente. Muito. Deixa aqui. É, chega, né? Aí aqui, ó, coisas de papelaria. Aqui tem cola, borracha, corretivo, régua, um grampeador mini e um... Uma borboleta de prender papel, tá vendo? Grampeador. Uns clips também. E aqui tem cabos. Carregador do relógio, do celular, do computador. Da bateria da câmera, enfim. Tudo tá aqui. E tem fone de ouvido... E tem fone de ouvido também, do celular. Bom, o carro do som já se afastou, acho que agora a gente pode continuar. É, aí aqui eu coloquei fone de ouvido. Nessa bolsa, eu coloquei canetinha e lápis de cor. E aqui tem marca-texto, durex, 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 né, fita adesiva, e um furador de papel, que eu tenho uns papéis cartões, umas fichas, né, disso tudo. Eu furo e põe no meu fichário. E aí eu quis deixar aqui, assim, de um jeito que ficasse mais discreto, tá vendo? E os fones eu coloco aqui, não tem problema, porque ele é bonito, então ele pode aparecer. E aí agora eu vou limpar aqui em cima. Isso aqui eu vou deixar... Aqui em cima também, deixa eu ver. Acho que dá pra pôr aqui, dentro da cesta, tá vendo? Vai ficar escondidinho. E aqui em cima... Deixa eu afastar. Aqui em cima vai ficar com bem poucas coisas que eu gosto desse climinho, assim, mais minimalista, né, das coisas. Agora vamos terminar o tour por aqui. Deixa eu virar do outro lado. Melhorou, né, Luz? Pela mesa. Então, a cadeira, essa cadeira aqui, era do meu marido, lembra que a minha era vermelha? A gente meio que trocou quando eu machuquei as costas e eu acabei ficando com ela mesmo. Aí aqui, fone de ouvido, esse eu uso mais, porque ele tem fio. Então, quando eu tô aqui no computador, não preciso me preocupar com bateria, entendeu? Não, Mairon, não! Aí eu deixo aqui sobre o computador. Aí eu deixo umas plantinhas porque precisa, né, pra ficar bem bonitinho. O meu jarrinho com canetas, que eu uso mais. Se eu precisar de algumas que estão ali, só levantar e pegar sem problemas. Calendário, água, já mostrei. Aí eu coloquei essas washtapes aqui, porque são bonitas e eu acho que fica mais fácil também de eu pegar pra usar. Deixei esses bloquinhos aqui. Esse é de papel mesmo, se for lembrando. E esses são post-its, né? Esse tem uma colinha adesiva. Minha luminária, Kindle celular, já tinha mostrado antes pra vocês. E aqui também, já tinha mostrado como que tinha ficado. E aí, vou mostrar embaixo da mesa. Olha só como que ficou muito mais espaçoso. Antes, com aquele negócio ali embaixo, vou pôr de volta pra vocês verem a diferença. Ó. Aí a cadeira só podia ficar assim. Agora não. Agora ela pode se mover. E o toque final vai ser aqui nesse canto, que eu vou colocar uma planta aqui. Pronto. O que vocês acharam? Gostaram? Então curte o vídeo. Não foi assim muitas mudanças. Foram só algumas melhorias. Mas eu tava sentindo necessidade de reorganizar e mexer na decoração aqui. Mexer nessa organização desse meu cantinho. Essa planta aqui deu um charminho. E eu acho que eu vou trabalhar muito mais feliz. E ficou bem bonitinho também pra gravar vídeo pra vocês, né? Com a minha plaquinha aqui, ó. Que o meu marido me deu, dando conta de tudo. Que é a nossa hashtag. Nossa hashtag oficial. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Estamos ainda em Veda. Então amanhã vamos ter vídeo. Tamo na reta final.